Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Bem-vindos à Casa de Deus Estamos em mais um curto de domingo O pessoal que está assistindo lá na frente Já na sexta-feira Nós estamos aqui no curto Nas nove horas da manhã Eu pergunto, foi tranquilo chegar? Não foi? Não tem nada, porque quando fala assim Que a São João vira um calçamento É uma experiência que estou fazendo hoje ainda Colocando ali na frente Mas todas as ruas estão abertas Estava falando agora com o diretor de operações do CT Passou alguma dificuldade Tranquilo, nós vamos ver uma movimentação grande Que está fazendo, trazendo para São Paulo Eles querem até revitalizar o centro Botando aqueles letreiros que tiraram Não sei por que tiraram Aquelas coisas que... Você chegava aqui em São Paulo Quem vinha pelo avião Você já via tantas aquelas luzes Chegava aqui na época do frio Tinha um relógio ali na... Era até do banco, acho de banco, Itaú Que ali eu ficava vendo a temperatura Ali no Agabaú Tinha vários letrenos lá e tudo Aí o pessoal veio com um negócio de cidade limpa Acho que a cidade ficou limpa Mas ficou cinza Ficou sem luz, ficou sem brilho e tudo Estão orando aí pelas autoridades Está bonito, mas está bonito mesmo Eu quero que você venha E está uma alegria O bonito é estar na presença de Deus Que você deve ter alegria Agora nós temos um momento Já tivemos um momento do louvor Vamos ter um momento da palavra Depois tem uma testemunha Outra palavra É aquele momento da bênção Porque a cura é pão dos filhos E aquele momento de adoração Depois de louvor Vamos entrar aqui Marcos capítulo número 9 Há o segredo de ficar sós com o Senhor O que? E ouvir a sua voz Marcos capítulo 9 versículo 2 Marcos segundo livro do novo testamento Seis dias depois Jesus tomou consigo a Pedro E a Tiago e a João E os levou sós em particular A um alto monte E transfigurou-se diante deles Nós estudamos recentemente Que a pessoa tem que se aproximar de Jesus E ser amiga de Jesus Jesus teve 70 discípulos Mas teve 12 Os 12 eram mais próximos Eles dormiam no mesmo lugar que Jesus dormia Eles comiam a mesma comida que Jesus comia Mas teve 3 Que justamente João, Pedro e Tiago Eles se aproximaram mais Eu tenho dito para a igreja Tenho falado até com o próprio Senhor Deus não tem privilegiados Deus não tem queridinhos Não E Deus não aceita bajuladores também Deus tem aqueles que se aproximam dele A Bíblia diz Chegai-vos a Deus E Deus te gerará a voz Aproxima-te dele Quer dizer Pessoas que buscam Buscar-me eis Me achareis Quando? Me buscar de todo o vosso coração Então esses se aproximaram mais O que vale para a mensagem de hoje Diz assim E os levou sozinhos Em particular Em particular A um alto monte E transfigurou-se diante deles E suas vestes Tornaram-se resplandecentes Em extremo Brancas como a neve Tais como nenhum lavadeiro Sobre a terra As poderia branquear Você vai ter experiências com Deus Você vai ter revelações de Deus Que outros não terão Porque não buscam Você tem que querer E apareceram Elias e Moisés E falavam com Jesus Aqui certamente foi Porque no culto anterior Eu li a mesma passagem bíblica Com o Lucas O Lucas fala Então que eles ficaram sabendo Porque eles não tinham retrato Jesus falou para eles Mostrou para eles quem era E Pedro tomando a palavra Disse a Jesus Mestre Bom é que nós estejamos aqui E façamos três cabanas Uma para ti Outra para Moisés E outra para Elias Pois não sabia o que dizia Porque estavam assombrados E desceu uma nuvem Que os cobriu com a sua sombra E saiu da nuvem Uma voz que dizia Este é o meu filho amado A ele ouvi Qual é a nossa mensagem? Aprenda a ouvir o Senhor Cuidado para você Não ter interpretação própria O homem por mais que ele tenha Comunhão com Deus Mais que ele seja amigo de Deus Mais que ele se aproxime de Deus Ele não consegue entender As coisas de Deus Se não for pelo Espírito de Deus Porque se não for pelo Espírito de Deus Ele não consegue Parece loucuras Lembra conosco aqui 1 Coríntios 12,14 Só comentário rápido O que diz lá? Ora, o homem natural Não compreende as coisas Do Espírito de Deus Porque ele parece loucura Ou seja O homem por ele mesmo Ele não consegue ouvir a Deus Quando Deus diz Amai A vossos inimigos Uma loucura Como é que eu vou amar Aquela pessoa que me deseja o mal? Como é que eu vou amar Aquela pessoa que fez Tanto mal para mim? Como é que eu vou amar Aquela pessoa que me prejudicou tanto? Que fez uma maldade com a minha família? Não sei E você não está conseguindo ouvir Nós ouvimos o Senhor Pelo seu Espírito Com o Espírito Santo em nós Porque ele é o conselheiro Ele é o consolador É o que a Bíblia fala Entenda bem? Para nós é aquele que nos ensina Então você precisa disso O profeta Zacarias No capítulo 4 No versículo 6 Isso eu dei quarta-feira Zacarias é penúltimo livro Do Antigo Testamento Do Antigo Testamento 4, 6 E respondeu e me falou dizendo Esta é a palavra do Senhor A Zorobabel Dizendo Não por força Nem por violência Mas pelo meu Espírito Diz o Senhor dos Exércitos Você não vai conseguir Ouvir a Deus Entender as coisas Do Espírito de Deus Se não for pelo Espírito Santo Você tem que ver isso Tem que entrar Falar E é muito importante Aí nós vamos ver Que isso vale para a nossa família Você talvez está orando Pela sua família Se consagrando por ela E não está conseguindo Porque ela não consegue te ouvir Porque você não consegue Passar para ela O que tem que passar Como? Vamos para o primeiro livro De Samuel Capítulo 16 Primeiro Samuel Capítulo 16 Versículo 13 Então Samuel Tomou o vaso do azeite E um gil no meio Dos seus irmãos E desde aquele dia em diante O Espírito do Senhor Se apoderou de Davi Então Samuel Se levantou E se tornou Arramar Quando Davi Então foi tomado Pelo Espírito de Deus Ele passou o que? Ele teve capacidade De ser o rei Porque no passado Três Categorias Eram reis Sacerdotes E profetas Eles tinham a unção de Deus O Davi como rei Precisou da unção Ele recebeu a unção Só que essa unção Não foi reconhecida Dentro de casa Não foi reconhecida Entenda pela família Por que? No capítulo 17 Estudamos aqui No versículo 28 O Davi foi ao campo de batalha Para saber o que estava acontecendo Com seus irmãos O papai dele disse Davi meu filho Você é o caçula O Eliab está lá O Aminadab O Samar Teus irmãos mais velhos estão lá Procure notícia deles Leva um polo Leva queijo Leva também para o capitão da guarda Eu brinquei que já tinha presentinho Naquela época Levou para o capitão da guarda E aí quando ele chegou No campo de batalha Ele ouviu todos os desaforos Aqueles xingamentos Do Golias A respeito com os soldados de Israel E até com o próprio Deus de Israel Ninguém vai fazer nada não Mas quem vai lutar com esse gigante O Davi se ofereceu para lutar Quando Davi se ofereceu Olha a reação do irmão dele E ouvindo Eliab Versículo 28 Seu irmão mais velho Falar àqueles homens Acendeu-se a ira de Eliab Contra Davi E disse Por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas obras Ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção E a maldade do teu coração Que desceste para ver a peleja Não, ele estava ali Porque o papai mandou O Gessé tinha mandado Mas ele achava que era o Davi Então disse Davi Que veio agora? Que essa era coisa antiga entre eles Aí ele diz Porventura não há razão para isso Só que o Davi antes, 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 antes Antes do Davi Passa tudo, entenda Para a família Quer dizer, de convencer a família Que era de Deus Que não foi ele que convenceu Mas as obras do Espírito Santo As obras do poder de Deus As obras de Deus na vida dele Que mostraram Depois eu falo sobre isso O Davi tinha sido reconhecido na rua No capítulo 16 Versículo 18 Então respondeu um dos jovens E disse Eis que tenho visto o filho de Gessé o Belemita Que sabe tocar E é valente E animoso E homem de guerra E se exude em palavras E de gentil presença O Senhor é com ele Aqui Essa passagem bíblica Ela vem depois que Davi foi ungido Rei Não sabemos o tempo propriamente Mas certamente Isso aqui é muito profundo para nós O que? O Davi A notícia a respeito dele matar um leão e um urso Pelo menos entre os amigos Esse homem era um conhecido Ele falou O Saúl estava atormentado Por um espírito mau Alguém disse Vamos pegar alguém Que saiba tocar arpa Faz um louvor aqui Traz uma presença de Deus E esse espírito mau sai Ah Eu conheço um É o filho de Gessé o Belemita Ele sabe tocar Mas ele tem mais qualidade É um homem valente Valente Valentia não é da tapa na cara dos outros não Valentia é ausência de medo Por quê? Porque certamente A notícia de matar o leão Matar o urso Já era conhecida de pessoas próximas Davi conseguiu mostrar Primeiro fora de casa Para depois chegar na sua casa Por quê? No capítulo 22 Aí já passou a luta Que ele teve com Golias O Eliabe viu Quando ele estava no campo de batalha Que ele disse para aquele grandalhão Olha aí Você vem contra mim Com a sua força Com o seu escudo Eu vou contra ti Em o nome Do Senhor dos Exércitos O Deus dos Exércitos de Israel A quem tens afrontado Pronto O Eliabe viu Quando ele pegou a pedra E derrubou o gigante Olha o capítulo 22 O que diz o capítulo 22 para nós? Diz assim Então Davi se retirou dali E se escapou para a caverna de Adulão E ouviram nos seus irmãos E toda a casa de seu pai E desceram para ele Todos os seus irmãos E mais ainda Toda a casa de seu pai Porque agora eles viram a obra É aqui que nós vamos chegar Como é que eles vão ouvir a Deus? Nós ouvimos pela palavra E eles Eles verão o poder de Deus Em ação na nossa vida Eles verão Deus se manifestando Quando Jesus apareceu As pessoas começaram a falar Ele expulsa demônios Porque ele também tem demônios Ele tem o príncipe dos demônios Mateus 12, 28 Jesus falou uma coisa muito profunda para eles Ele diz Mas se eu expulso os demônios Como? Vamos ler juntos? Se eu expulso demônios Pelo Espírito de Deus Consequentemente É chegado a vós O reino de Deus O reino de Deus Será visível para eles Quando? Quando a igreja começar a fazer Quando a igreja ouvir Este é o meu filho amado Quem ouvir? Quem ouve o Senhor? A igreja Quem ouve o Senhor? Os seus discípulos Quem ouve o Senhor? Quem está próximo dele Quem está próximo? Ouve Quem está próximo? Não vive só das obras Quem ouve o Senhor? Quem está próximo dele? Passa a ouvir a palavra de Deus Isso é muito lindo para nós Nós vamos ver aqui Que os irmãos de Jesus Não o aceitaram de pronto Marcos capítulo 3 Isso eu dei a semana Capítulo 3 Tá pessoal? O versículo É o 21 Vou ler o 20 também E foram para uma casa E afluiu outra vez A multidão De tal maneira Que nem sequer podiam comer E quando seus parentes Ouviram isso Saíram para O prender Porque diziam Está fora Então estou recapitulando Para você O que? Que não é por força Nem por violência É obra do Espírito Mas como? O Espírito de Deus Em nós Nos capacita A fazer o que Jesus fazia No nome dele E as pessoas Então vão prestar atenção Eu vim para a igreja Para ser curado Porque eu vou ouvir falar Porque então minha mãe disse Vai lá Eu não conseguia Largar Entenda bem o álcool Mais do que isso Eu estava com uma depressão Muito forte Eu estava com pânico Eu estava com ansiedade E eu fui Depois eu passei a ouvir O Senhor Porque eu me aproximei dele E cada vez Que você se aproximar dele Você vai ouvir mais Mas cada vez Que você ouvir mais Você vai mostrar Mais dele ainda Consequentemente Mais pessoas Vão se converter Através da sua vida Eles não aceitaram No capítulo João capítulo 7 João capítulo 7 Versículo 5 Isso aqui é Bíblia Porque nem mesmo Nem mesmo Seus irmãos Criam nele Nem mesmo E o que Jesus fez? Não é por força Nem por violência Não é com argumentação humana Já ouviu alguém falar Lero, lero? Não adianta É o que? É pelo Espírito de Deus É você ouvindo a Deus Você só vai ter O poder de Deus ouvindo A igreja Cristo ouve A igreja de Cristo Tem o poder E mostra o poder E as pessoas Então vão se convencendo Vão sendo convertidas Porque elas verão O poder de Deus Aí nós vamos lá Para o livro de Atos Dos apóstolos O capítulo 1 Versículo 13 E entrando Subiram ao cenáculo Onde habitavam Pedro e Tiago João e André Felipe e Tomé Batolomeu e Mateus Tiago de Alfeu Simão Zelote E Judas Filho de Tiago Não é o Tadeu E essa semana Eu dei também a dica Para você guardar Os doze apóstolos Você pegou essa dica? Quem pegou essa dica? Eu dei durante a semana É como o time de futebol Eu brinquei E eu falei o seguinte A Copa de 70 A seleção brasileira Titular era assim Félix Carlos Alberto Brito Piazza E Marco Antônio E o Marco Antônio E a vaga para o Everaldo O meio campo Era Clodoaldo e Gerson O ataque era Jaizinho Tostão Pelé E Rivelino Mas por que você Marca Grava rápido Futebol Porque o futebol Geralmente Se divide assim Defesa Meio campo E ataque Aí eu falei Como é que você Marca os doze apóstolos Marca os quatro primeiros São quatro irmãos Como quatro irmãos João E Tiago Pedro E André Não temos quatro? Aí você faz um meio campo Felipe Bartolomeu Tomé E Mateus Estamos com quanto já pessoal? Com oito Aí você faz um ataque Como é que você faz um ataque? Tiago de Alfeu E Judas Tadeu Aí você faz Simão Zelote Judas Escariote Que depois passa o Matias Tivemos Quantos apóstolos? Doze Então vamos repetir Para você nunca mais esquecer Vai ser um 4-4-4 No futebol 4-4-4 Vamos repetir Os quatro irmãos João Tiago Pedro E André Vamos lá Repetindo para sempre João e Tiago Pedro e André O meio campo Felipe Bartolomeu Tomé E Mateus De novo Felipe Bartolomeu Tomé E Mateus E o ataque Nós vamos então de Tiago De Alfeu E Judas Tadeu A rima pega rápido também Você vê E depois sobrou duas vagas Quem as duas vagas? Aí você vai O Simão Zelote E o Judas Escariote Que saiu E entrou o Matisse Nunca mais você esquece Então está aí o time de futebol de Jesus Mas aí vamos voltar para a brincadeira Deixar a brincadeira E entrar na venda Mas não é brincadeira É um modo de treinar Não tem aquela pessoa Você conhece a Bíblia? Me diga os doze discípulos aí Aí você É o João Aí você fala o Lucas Que não é? Já vi em prova de seminário O pessoal faz isso Me diga os doze discípulos O pessoal botou Marcos Botou Lucas Botou não sei mais quem Mas não é que na hora dá o branco Então por isso que eu ensinei essa técnica De guardar os apóstolos Vamos voltar à palavra Todos esses perseveraram unanimemente em oração E súplicas Vamos lá É a nossa mensagem Com as mulheres E Maria Mãe de Jesus E com seus irmãos Irmãos que não Criam nele Irmãos que não O aceitavam Como o Messias Como o Cristo Somos nós A nossa família Então Ela tem que ver No começo Elas não aceitam Você está ficando fanático Quem nunca ouviu isso? Você está meio maluco Você está meio crentão Você está meio careta Não sei mais o que Mas com o tempo Eles começam a notar Por que? Nós ouvimos a Deus Tem que ouvir Lembra que eu falei Que é para se quer repetir Amai os vossos inimigos Eles começam a notar Que você não tem Ódio de ninguém Até de pessoa do passado Quando cita o nome Da pessoa para você Ou quando fala Vem aquela brincadeira Que eu digo aqui sempre Ô esposa A minha irmã Virá em casa Vamos fazer Vamos receber ela no domingo Que bom meu marido Vamos fazer uma comida gostosa Ô mulher Você está ruim da cabeça É minha irmã Você nunca gostou dela Coisa do passado Porque você ouviu a Deus E você ouvindo a Deus As pessoas verão Deus em você Este é o meu filho amado A ele eu vi Se você ouvir a palavra de Deus O poder de Deus A vida de Deus O poder de Deus Vai se manifestar em você E as pessoas verão E se aproximarão Segura essa mensagem Amém? Daqui a pouco tem mais Deixa eu passar um resuminho Do culto das nove horas Que eu estive aqui Rapidinho Dois minutos e dezesseis Do sábado nove horas Por favor O que foi meu irmão branco? Pastor Jame Eu cheguei aqui Com a dor na perna Mas fui curado já Em nome do Senhor Jesus Estava com a dor na perna? Estava com a dor na perna Há quanto tempo meu irmão? Há cinco anos Como é que você estava andando? Andava assim Tivagazinho Imita aqui pra mim No corredor na frente Aqui Assim que o Senhor estava andando? Era Verdade, verdadeira? Verdade, verdadeiro Solta a sua perna agora Anda, homem de Deus Anda agora Glória a Deus Jesus é bonito, pessoal? Pode correr pra Jesus Quem é que estava com a ponte no peito Mas estava com o nódulo Aperta também Dor no estômago Aperta o local Qualquer que seja dor Você conta Tinha uma hérnia No estômago E eu apopava E dava pra sentir Agora eu não estou sentindo mais Que tamanho que dava essa hérnia? Que tamanho dela? É tipo Menos que um limão Um limãozinho pequenininho? Isso E agora? Agora eu não estou sentindo mais Jesus bonito, hein? Dona Creonice Fala pra gente a bênção Que a senhora recebeu hoje? Então, conforme Há uns Acho que uns Um ano mais ou menos Foi diagnosticado Um caroço No caso Eu mesma percebi o caroço Em mim Eu fui ao médico E apresentei antes Pra igreja No caso Pra um pastor E me pedi oração Também juntamente Eu orando todos os dias Mas hoje Vem a conclusão da bênção Na hora da oração Do pastor Jaime Eu percebi Fui Que não tinha mais O caroço Inclusive Eu estou até Poupando até agora E graças a Deus Ele sumiu mesmo E eu vou fazer o exame Pra constatar No exame em si O que antes tinha E hoje já não tem mais Pra glória de Deus E tinha alguma coisa Que a senhora não conseguia fazer Era só um incômodo Era só um incômodo E saber que aquilo Estava dentro de mim Eu não aceitei De forma que Aquilo não existia antes É uma anormalidade E eu não aceitei aquilo E hoje foi A conclusão da bênção Graças a Deus Amém A senhora está feliz? Estou muito feliz Eu vou para a casa realizada E é isso aí Glória a Deus Jesus é bom Não é pessoal Até aplaudir o Senhor Vamos ficar de pé agora Esses dias Você está suportando O pastor Jaime Por amor a Cristo Não está? Sim ou não? Sim Está me empurrando Com a barriga Não é? Não é? Mas logo logo A senhora volta Tem direito Esse recesso Está bom? Mas pode ter setenta Vamos lá Vamos lá Vamos empurrando com a barriga Mas eu estou chamando O missionário para cantar Convidando ele para cantar São três canções Que eu escolhi A primeira eu cantei Domingo com Jesus Agora todo mundo vai soltar O capo da nau Está bom? E vamos navegar Com fé em Cristo A letra já está ali Lá é rápido também Tudo prontinho? Então vamos aplaudir O rei dos reis Por que duvidar Sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abrir Quando força tu és Contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o capo da nau Toma os dedos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com ele o segredo será Tentas vem te assustar Tempestade de um mar Da montanha o mestre te vem E na tripulação ele vem socorrer Sua amor a te quer revelar Sua mão o mestre pode suster Santo o capo da nau Toma os dedos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz, pois com Ele sempre tudo será Onde estou recordar, maravilha sem par No deserto ao povo fator E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda e não falhará Solta o capo da mal, toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Quando pedes mais fé, Ele ouve ao crer Mesmo sempre em tripulação Quando a mão de poder, o Teu ego te irá Sobre as ondas poderás andar Solta o capo da mal, toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Solta o capo da mal, toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Amém! Vamos aplaudir o Senhor Podem sentar por favor Agora vamos voltar para a palavra de Deus É o ensinamento que estamos dando Primeiro, deixa eu recapitular o que já foi dado aqui nos cultos anteriores Exaías 59,4 Vamos dar justiça de Deus Vamos lá? O que diz o início? Ninguém há que clame pela justiça Nem ninguém que compareça em juízo pela verdade Nós temos que comparecer diante de Deus pela justiça Estamos só fundamentando o que já dei nos outros cultos E no livro de Salmos, capítulo 17, versículo 1 O que eu dei lá? Aí diz assim Ó, ó, ouve Senhor a justiça Justiça Atende ao meu clamor Dá ouvidos a minha oração Que não é feita com lábios enganosos Passando o que eu já passei Salmos 143 Eu dei Versículo 1 O Senhor ouve a minha oração Inclina os ouvidos as minhas súplicas Escuta-me segundo a tua verdade E segundo a tua justiça Então Mas o que eu estou falando aqui? E isso aqui? Entenda? É como eu estou com 50 anos de idade Brincadeira, eu estou com 65, né? Mas eu estou com 50 Hipotéticamente falando Aí eu vou, entenda bem Faço um pedido de aposentadoria O juiz vai me atender? Não, por quê? Eu não tenho os requisitos legais Então eu não posso pedir uma coisa que não está Não adianta Vai ser rejeitado esse pedido Mas o que tem a ver isso com a oração? A minha oração A sua oração Ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus Ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus Eu não posso pedir nada Aí nós vimos o caso de uma senhora Que alguns conhecem Já aqui É Lucas capítulo 18 Só informação Isso aqui é recapitulando Lucas 18 Contou-lhes também uma parábola Sobre o dever de orar sempre E nunca deixe falecer Dizendo Havia numa cidade um certo juiz Que nem a Deus temia Nem respeitava homem algum Parece coisa atual, né? Havia também naquela mesma cidade Uma certa viúva Ia ter com ele dizendo Fazem-me justiça Ele diz Seu juiz quebra o meu galho Seu juiz me faça um favor Não O juiz não quebra galho de ninguém O juiz não faz favor para ninguém O juiz aplica a lei Ele verifica o caso O pedido Entenda bem De acordo com a situação E de acordo com a lei Não pode deixar fora da palavra Mas o que Deus? Deus age de acordo com a palavra Matéria nova que parece aberração Mas não é João capítulo 5 Versículo 30 Desculpa, tá? João 5, 30 Eu não posso de mim mesmo Fazer coisa alguma Quem está falando? Jesus Exatamente Como ouço assim Julgo E o meu juízo é justo Porque não busco a minha vontade Mas a vontade do Pai Que me enviou Então Jesus está dizendo Eu não posso Ah, Senhor Deus Meu filhinho, Deus Eu queria tanto A mãe do João e do Tiago Pediu Senhor, deixa um filho Sentar lá à direita Ou até à esquerda Isso não é pra mim não Saiu o pai que vai escolher Entendendo É claro que eles vão Ser batizados Com o batismo Que eu fui batizado Mas falou bem claro pra eles Às vezes nós estamos fazendo coisas Que não estão na palavra Aí eu contei E não vou repetir Só vou comentar O Isaac Ele pediu um filho pra Deus Mas mais do que um filho Que é um bom pedido, não é? O homem é casado Tem a sua esposa A esposa é estéreo Não consegue engravidar Então ele faz uma campanha De oração Faz um propósito Mas foi mais Porque ele teve que fundamentar O pedido dele diante de Deus Ele fez porque o seu Deus Falou lá em Gênesis Capítulo 17 Versículo 19 Olha o que é a justiça E disse Deus Na verdade Sara tua mulher Te dará um filho E chamarás o seu nome Isaac E com ele Estabelecerei o meu conserto Por conserto Perpétuo Para sua semente Depois dele Palavras claras Linguagem atualizada O que? Sem mudar a Bíblia Lógico O que ele está dizendo? Nele Isaac Seria contada A descendência de Abraão Sua esposa era estéreo O que ele fez? Entrou em oração Mas entenda Ele não orou em cima De uma vontade humana Que seria uma boa vontade Um bom desejo Seria uma boa vontade Uma boa causa Mas ele orou Em cima Da palavra de Deus Ele fez o pedido Em cima daquilo Que Deus tinha falado Para Abraão Eu não posso Me fazer coisa alguma Aí eu falei Algo que vai valer Para todos Que muita gente Não aceita isso O que? É salmo de número 51 O que o Davi Está dizendo aqui Para nós Tem misericórdia de mim Segundo a tua Benignidade Apaga Deus As minhas transgressões Como? Segundo a multidão Das tuas misericórdias Então Davi errou Davi pulou o muro Fez mais do que isso Teve relacionamento Com uma mulher casada Ele sabia Que a mulher era casada Porque ele perguntou Quem é aquela mulher? Ela é filha de Eliã Batseba Mulher de Urias Ele dizia Que Deus abençoa esse casal Mas não Pior ainda Ele cometeu Para encobrir o erro O homem acabou Perdendo a vida Então Davi Foi Mas o que Davi Está aprendendo? Mas onde está A mensagem? O que tem a ver isso Com a nossa mensagem? Ele pediu Segundo A misericórdia de Deus A misericórdia de Deus É acima de qualquer erro Que o homem tenha cometido O seu erro Não sei qual Se você acha Que não tem mais jeito Você não é mal do que Deus Deus tem misericórdia Para perdoar seus pecados Agora não podemos Querer a misericórdia Só para nós Amar o próximo Como a ti Mesmo E isso tem sido difícil Para o ser humano Mas não pode ser Para o cristão Lembra da primeira parte? Esse é o meu filho amado A ele eu vi Então você tem que ouvir A Deus A mesma misericórdia Que eu quero Para mim Eu tenho que querer Para o meu próximo E às vezes Não queremos Eu sempre lembro Que no final de 2022 A mocidade fez Uma peça teatral E uma menina Teve um encontro Com um profeta E ela disse Profeta eu não creio Nesse negócio de misericórdia A pessoa apronta Tanto Apronta Depois Ela pede perdão E vai para o céu Não Tem gente que tem que Queimar no fogo Do inferno Aí ele passa Uma cena Que era um jovem De capuz Que joga uma moça No chão Uma mocinha Tira a bolsa dela E sai correndo Viu profeta? Um cara como esse Tem que queimar No fogo do inferno Ah tem que queimar Mas na frente O rapaz tira o capuz Quem era o rapaz? Era o irmão dela E ele perguntou E agora? Ele tem que queimar No fogo do inferno? Mas ele sempre Foi tão bonzinho Não Eu sou irmão Vai queimar No fogo do inferno? Você entende? Nós queremos misericórdia Para nós Não Aprenda A misericórdia De Deus É para todos Porque isso está Na lei de Deus Não dos homens Mas na de Deus está Você pode pedir O misericórdia Para o juiz Ele não vai ter Ele vai ter que aplicar A lei O nosso Deus É bondoso Veja o que ele fala Na primeira carta De João Capítulo 1 Versículo de número 9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é Fiel e justo Para nos perdoar Os pecados Mas E nos purificar De toda Injustiça Quer dizer Da consequência Do pecado Esse é o amor De Deus Então quando Agora não vai se aproveitar Da graça De maneira Premeditada Não Eu vou errar Que Deus pede Deus perdoa Eu vou pedir perdão Depois Cuidado Não brinca com Deus Não Então fala da pessoa Que se arrepende A Bíblia diz Arrependei-vos E crede no Evangelho Crede no amor de Deus Crede no que está escrito Você pode ter errado Mas se tiver arrependimento Quer dizer Se você pudesse Voltar no tempo Não faria mais aquilo Então E você confessa Para Deus Aí Deus lhe perdoa Por quê? Porque essa é a lei de Deus Mas essa mesma lei Deve ser para o nosso próximo Não fica sangrado comigo Para aquele político Que você não gosta Deus quer que ele seja salvo Deus não quer que ele queime No fogo do inferno não Talvez você está Espaguejando Não faça isso Você está perdendo Entenda bem A sua comunhão com Deus Você está se distanciando dele Você está ficando conforme o mundo Paulo diz ao contrário Romanos 12,2 Não vos conformeis com este mundo O mundo é assim O mundo respira ódio O mundo respira vingança O mundo quer misericórdia para ele Mas não quer para os outros Não Aquele Aquela pessoa que um dia fez mal Para o seu casamento Fez um mal para a sua família Deus quer que ele seja salvo Deus quer que aquela pessoa Seja salva Senão você não está praticando A justiça de Deus Você quer a justiça para você Mas para os outros não Essa é a mensagem Que Deus está dando Então nós devemos chegar Adiante de Deus Pelo juízo Senhor Deus Eu fui ofendido Eu fui machucado Eu fui prejudicado Mas o Senhor disse Para eu amar o meu inimigo Então eu amo Essa pessoa Eu quero que essa pessoa Seja salva O Senhor mandou orar Pela pessoa que me persegue E maldade O Senhor tem misericórdia dela Por que? Isso é praticar também A palavra de Deus É praticar a justiça de Deus Não só a nosso favor A favor de todos Que Deus fale mais com você Pode ter certeza Aí eu falei uma coisa Livro de Sofonias Você conhece o livro de Sofonias? É fácil de encontrar Qual é o último livro Do Antigo Testamento? Malaquias Antes do Malaquias É o Zacarias Antes do Zacarias É o Agil E antes do Agil Quem é? Ele Sofonias O capítulo É o 2 O versículo é o 3 Buscai o Senhor Vós todos os mansos da terra Que pondes por obra O seu juízo Buscai o que? A justiça Buscai a mansidão Porventura Sereis escondidos No dia Da ira do Senhor Leia a mensagem de hoje Do missionário R.R. Soares Davi então Andou com Deus Se tornou Um amigo De Deus Foi avisado Pelo seu amigo Jônata Que seu pai Queria matá-lo Mas Deus Escondia Davi Deus vai esconder você Deus vai colocar você No esconderidor Busca a justiça Busca o que? Busca praticar O que está escrito Na Bíblia Não só para você Para o seu próximo Principalmente Quando você É o ofendido Quando você É o prejudicado Quando você É o ferido Aí você Pratica a justiça Cuidado Para nessa hora Você não ficar Conforme o mundo Dente por dente Olho por ante Bateu Levou Não Não Misericórdia Vamos ser diferentes O mundo está esperando A nossa manifestação Nós temos que ter O brilho de Deus Nesse mundo Nós somos a luz De Deus Nesse mundo Carlos Spurgeon Foi um grande pregador Ele estava falando O mundo Entenda bem Ele vai ver a luz De Deus em mim Em você Eles não conseguem Lembra da primeira parte Eles não ouvem A Deus Mas vão ouvir A nossa vida Ouvir sim Eles vão ver A nossa vida Será uma Bíblia Aberta A nossa vida Será um livro Aberto É no local de trabalho Nunca você vai mostrar Olha Mas aquele cara Não vai com a tua cara Eu vi lá Você tomando um cafezinho Com ele Ele estava lá Ele chegou Ah eu viraria As costas e ir embora Não Mas você não sabe Que ele falou mal de você Sei E você tomou café com ele Eu estava lá e tomou Não dei nada contra Eu tenho orado por ele Eu sou de Jesus Eu sigo a palavra de Deus Você pode decidir É isso que o mundo está precisando Homens e mulheres Que pratiquem a justiça de Deus Agora nós vamos orar Fiquem de pé Jesus é bom pessoal Busque a justiça Busque a justiça Medite depois na sua casa Lição de casa Sofonias capítulo 2 Versículo 3 Medite que tem mais coisa ali Para você Agora chegou a hora da benção A hora de você ser abençoado Porque a cura é pão Dos filhos Então eu quero orar Você está hipertenso? Está diabético? A maldição está diabético? Essa hipertensão Você tem uma outra Agora por favor Não pare de tomar remédio Sem o médico Mas talvez depois Quando fizer o exame Você não tem que pagar ao senhor Mas tem que testemunhar Não esqueça disso não O homem hoje deu um testemunho Não foi agora Ele falou Mostrou Ele teve psoríase Isso aqui dele Tudo era ferida Tudo Ele mostrava aqui Uma felicidade tremenda Subiu tudo Mas tudo, tudo O braço limpinho Limpinho, limpinho Prometa para Deus Que você vai dar o testemunho também Você está com psoríase Eu vou orar agora Você está com uma outra doença Eu vou orar Agora tem caso Que é na hora A perna aqui Não está mexendo direito Ele está com dor O braço Como aquela senhora Você viu Foi na hora que ela falou Fecha os olhos Pai Chegou a hora da bênção Chegou a hora do milagre Da cura divina Primeiro queremos Orar pela palavra Ou de acordo com a palavra Senhor Senhor Ajuda-nos a não guardar Nada no coração Ajuda-nos a ter uma vida Limpa diante de ti Ajuda-nos Deus A não ter sentimentos Que prejudiquem A nossa comunhão com Deus Fale com Deus E tiver agora De uma doença hepática A palavra diz Que o Senhor Levou as nossas doenças Levou as nossas enfermidades Eu invoco o teu poder Sobre todos Eu invoco o teu poder Sobre a pessoa Que não está caminhando direito Que está com a perna muito dolorida O joelho está estalando Deus Parece que está duro A perna está dura Essa pessoa tem má circulação Essa pessoa que está com trombose Ou teve trombose Eu uno a minha fé Com a fé dele Levanto a minha voz E digo O mal que está no corpo Dessa pessoa O mal que está na vida Dessa pessoa Ouça a minha ordem E saia agora E vai embora Olhe comigo Você sabe qual é o mal Que está no seu corpo Qual é o mal Que tem lhe atormentado Tem roubado a sua paz Tirado a sua paz Diga esse mal Saia Diga essa dor Vai embora Diga a infecção Vai embora Diga o tumor Vai embora Diga o câncer Vai embora E eu digo A todo mal Saia Seja uma herança genética Um mal congênito Seja o mal qual for Vai embora Em nome de Jesus Levante as mãos Diga obrigado Senhor Eu tomo posse Da minha bênção Amém Glória a Deus Jesus é bom Olha Quando você tiver Um diagnóstico Que o mal não existe mais Você tem que dar Aqui Dar o testemunho Tem que dar Como eu falei O moço falou da psoríase Tem gente que tem Um problema hormonal O pastor As taxas estão boas Os índios Que você dá o testemunho Glória a Deus Jesus é bom Sentem por favor Pessoal Por causa do horário Pode aplaudir o Senhor Jesus Isso Vamos lá ver agora A história do Edmilson Por favor No dia 13 de julho De 2014 Edmilson Sofre um acidente doméstico A garrafa de álcool Explode no rosto dele Minha esposa estava grávida De sete meses E aí com toda dificuldade Até pela barriga Mas ela conseguiu Ali foi a pessoa Que me socorreu E que me auxiliou Eu entrei com ele No hospital Porta dentro Na emergência Pegando ele pela mão E dizendo Ajuda o meu marido Eles fizeram toda A raspagem da pele E a gente voltou pra casa E ele dizia Como é que meu filho Vai me olhar Com uma cara de monstro O acidente foi no sábado E na segunda-feira A gente foi A dermatologista Especialista E uma coisa Que a médica Perguntava muito Era se eu sentia Dores ou não E eu não sentia Dor nenhuma E a única coisa Que ela disse Tu não pode ter Contato com luz Com sair do quarto A própria luz Assim da casa Não podia ficar acesa Televisão tinha que ser Tirado o brilho E ao mesmo tempo Daí O que eu tinha Ao meu acesso Era o show da fé Quando ele saia do quarto Pra as consultas Ou pra ele ir no banheiro Porque o banheiro Era fora do quarto A gente tinha que botar Uma toalha na cabeça dele E mais o guarda-chuva Porque qualquer claridade Como não havia Pele Poderia queimar mais Não tinha como ele ir no culto Era o show da fé Na TV Era de manhã De tarde De noite E as madrugadas também E ali Deus nos alimentando E cada oração Que o missionário fazia Lá Era a gente fazendo junto Determinando junto Foi um tempo Que o que nos sustentou Foi só a fé Edmilson é pregador Do evangelho E patrocinador Desde 2009 E sempre meio As dificuldades O patrocínio Nunca ficou de lado Da quarta pra quinta-feira Aí eu não consegui dormir De dor Mas assim Eu gritava de dor Era como se tivesse a dor Do momento da queimadura Aí já logo cedo A minha esposa ligou Pra doutora E falou Que eu não tinha conseguido dormir De tanta dor E daí a doutora disse Traz ele aqui então Agora que eu quero ver ele E aí quando a gente foi Que a doutora Entrou em detalhes Ela disse que a queimadura Tinha sido De terceiro grau O que significa Que o meu rosto Nunca mais ia voltar Ao normal Ele apenas iria desinchar Mas ia ficar com a pele Enrugada Ia ficar com o rosto Deformado Ela disse que não Não teria como Tratar Não teria como Fazer alguma coisa E que o meu rosto Ia ficar daquele jeito E ela não sabia Explicar como Mas naquela noite Teria retrocedido A queimadura Exatamente ao limite Das camadas Das camadas da pele Então de terceiro grau Veio a retroceder Para segundo grau Profundo Mas ela insistia Que pelo menos Seis meses Eu não poderia Sair de dentro Do quarto Não poderia Pegar a luz do dia Essas coisas assim Dez dias Ela disse Que o meu quadro Havia melhorado E havia avançado O que deveria Ter acontecido Em dois meses E em 21 dias Eu já estava No altar Pregando de novo Outra vez A palavra de Deus Foi um milagre Completo Graças a Deus Eu não fiquei Com nenhuma mancha Não fiquei Com nenhum tipo De sequela Não fiquei Com nenhuma Parte do rosto Assim enrugado Jesus que curou Foi tudo Jesus Esse foi o remédio Esse foi o tratamento Eu lembro que ela falou Ah hoje em dia Tem laser Hoje em dia Tem clareamento Nada disso Foi necessário Jesus foi Foi o que fez O clareamento O laser Quando Pedro nasceu Ele já estava bem Hoje Edmilson Pode receber a luz do sol Sem restrições E assim Brincar com o filho É só gratidão a Deus Só agradecer Por hoje ver O meu marido Com o rosto Bonito Sem uma mancha Sem uma marca Sem nada E poder Testificar Que o nosso Deus É real Que o nosso Deus Ele faz aquilo Que aos homens É impossível Mas que para ele É possível Para Deus Não há impossível Essa alegria De servir a Deus Está no altar Agora puxa Pregador Não sei o que Mas o homem Deus também pode ter luta Não é verdade A Bíblia No mundo Não teria as aflições Veio a aflição Veio ali Mas Deus esteve com ele Deus esteve naquele momento difícil E mudou aquela situação Diretor Vamos direto para as missões Porque eu tenho que correr um pouquinho Hoje que eu tenho que falar um pouquinho mais daqui Moldávia É um país Entenda bem Onde também se prega Se fala o romeno E nós estamos andando lá Com amor e carinho Por favor A Moldávia Fica pertinho da Romênia Por isso Nosso trabalho Tem chegado lá De maneira grandiosa A gastronomia da Moldávia É bastante excêntrica A sopa chorba Feita com carne Pimentão E outros vegetais E a placinta Que se assemelha A um bolo ou pizza E pode ter vários tipos De recheios Crescemos em conhecimento Aprendendo um pouco mais Sobre a cultura De cada país E nos alegramos Ao ver lugares Tão distantes Conhecendo a Cristo Através do nosso ministério Olá missionário Sou Marcela Falo aqui da Moldávia E acompanho a página romena Sofri um acidente grave E fui diagnosticada também Com um tumor no estômago Graças a determinação No nome de Jesus Tudo se foi Fui curada Deus abençoe o Senhor E o pastor Hilton Deus é bom Amém O prazer em falar de Cristo Para as pessoas Deve ser cada vez mais frequente E vemos isso Na vida de cada patrocinador Meu objetivo Era atender ao chamado de Deus Atender ao chamado do Senhor Não com segundas intenções De receber bênçãos materiais Ele até dizia Se você pretende ter uma empresa Você patrocina a sua empresa Mesmo que ela não exista E eu como trabalho com publicidade O objetivo De quem trabalha com publicidade No ramo do seu trabalho Nessa região É um trio elétrico Aí foi onde eu patrocinei O trio elétrico Aí foi onde tudo aconteceu E hoje eu trabalho com ele Não tive preocupação nenhuma Ou até hoje Não tenho preocupação nenhuma E a minha renda Aumentou bastante Em relação a isso Todo aquele que vive Em obediência A palavra Vive para frutificar Bem, o comentário Você vê, a Moldava É um país Da Romênia ali Que fala da mesma Romênia E atingimos lá O pastor Rio Tem mandado testemunhos Lindo de vários lugares Esse dia lá Estava mostrando o frio Que estava lá tudo As igrejas abertas Hoje está funcionando Lá a igreja Nós agradecemos a Deus Por você, patrocinador Pedimos aos que Sem querer apelar Para a emoção Mas janeiro é um mês Que muita gente Começa a pagar A conta do Papai Noel Não é verdade? Aí tem a despesa Às vezes Do começo do ano IPTU, IPVA Matrícula escolar Quem faz Material escolar E é luta grande E às vezes a pessoa diz A igreja não vai dar Esse mês Não faça isso Nós precisamos Da sua participação Continue fiel Eles estão passando Para você que tem vontade De ser Ainda não é Se inscreva Não tem que dar Nada aqui e agora Você pede inscrição Depois eu falo Do diz da oferta Você preenche Um carinho No verso Faz um pedido de oração Um propósito Que você tem Para o missionário orar Essa cartela tem O QR Code Aqui tem a revista Aqui tem uma oração Aqui tem as contas Peça Você de casa Pegue aqui Não deixe de fazer Esses dias São dias trabalhosos E se Deus tocar E você fazer Algo faz Pega o celular E aponta para aqui Na câmera Como se fosse tirar uma foto Não vai tirar foto Vai ter as informações Aí você pega as contas lá Eu vou te dar o Bradesco E também ali tem inscrição Bradesco é conta Agência 3378-2 Conta 29315-6 Repito Hoje mesmo Bradesco 3378-2 Conta 29315-6 Se o banco for igual É só agência Se o banco é diferente Transfere para o Bradesco Acrescentando o nome Da Igreja Internacional Da Graça de Deus E o nosso CNPJ 30902-803-0001-00 E vocês estão orando Pessoal Pedindo aos pastores Para falarem com o povo Para todo mundo se unir E ninguém deixar de fazer A depósito Ninguém mesmo Você seja um Compromissado com a obra de Deus Não deixe de fazer Podem fazer um Pix com o CNPJ Abra no aplicativo do banco Palavra Pix Chave Pix É o número do CNPJ Lotérica Qualquer lotérica do país Val Cache Diga Doação para o Show da Fé Doação para o Show da Fé Mesmo que não peçam O código de 3091-2065 Repito Todos unidos No propósito De não deixar faltar No começo do ano Que eu fazia essa barra aí Essa luta Mas Deus dá vitória Espera esse depósito Hoje mesmo Tá bom Tanto quem está no domingo Quem está na sexta-feira Não deixe de fazer Que é muito importante A sua participação Em nome de Jesus Canal Agora me dá o testemunho Da nossa TV Por favor Coloquei a nossa TV Porque os canais abertos São muito ruins Tem muitas coisas Propagandas ruins Tem muitos programas ruins Novelas terríveis também E a nossa TV A gente aprende muito Com a nossa TV Os canais evangélicos O canal da Bíblia também Que é muito bom Muito satisfeita Muito recomendo Para quem não tem Que coloque Porque é uma televisão Muito boa Eu assisto praticamente O dia todo Eu ponho ela na alta E fico ouvindo Estou na cozinha E estou ouvindo As pregações Dos pastores Na IGD Eu estou sempre Quer dizer Estou ouvindo a palavra de Deus O dia todo Nossa TV está aqui Pessoal Sempre notaram Todos os cultos Que falamos Por quê? Porque a igreja Dentro da sua casa O modo de evangelizar A família De ficar A sua fé Passem lá Obreiros Por favor Pegue a programação Que está aqui Aqui tem toda a programação Custo Porque tem custo Mas você vê que isso aqui É menos de 1,70 por dia O canal em espanhol O canal da juventude O canal IGD O canal da Bíblia O canal show da fé Que é o nosso Missionário de hora em hora O canal em espanhol A RIT em espanhol O canal das igrejas O canal de oração O RIT Notícias Passa culto Espanhol 4,40 da manhã Passa o culto aqui de São Paulo O canal é grade internacional Você de casa está aí 0,800 201,4 mil Agora vamos ficar de pé Pessoal em nome de Jesus Por favor Primeiro eu quero mandar Uma bênção para a sua casa Porque algumas emissoras Vão sair do ar daqui a pouco Aí depois vai ser aquele momento De adoração De louvor a Deus Fecha os olhos Por favor Pai Antes de entrar nessa adoração Algumas emissoras Daqui a um minuto Estarão saindo Então eu peço uma bênção Entra nesta casa Entra neste lar Onde tem alguém doente Alguém desempregado Alguém na bebida Alguém nas drogas Alguém até como Que estivesse enfeitiçado Em macumbado Sente o nome de alguém Da sua família Que está precisando De uma bênção Sente o nome de alguém Da família Que está precisando De um milagre Sente o nome de alguém Da família Que está precisando De uma resposta agora Eu mando a bênção Levanto a minha voz Na autoridade Levanto a minha voz No poder Que há no nome De Jesus Eu digo Satanás Solte a família Desse meu irmão A vida conjugal Conturbada Demônio da frieza Da rejeição Da incompatibilidade Da infidelidade Demônio coloca o pai Contra o filho O irmão Contra o irmão Coloca e faz o lar Ser um verdadeiro inferno Através do alcoolismo Através da dependência Química Do vício Das drogas Da prostituição Que a família Está passando vergonha Saia agora E você demanda O desemprego Das dívidas Da amarração financeira Todo mal Está nessa casa Toda a perturbação Está nessa família Toda a opressão Do inferno Toda a opressão diabólica Saia Em nome de Jesus Cristo Levante as suas mãos Agora A revelação de Deus Ela é dirigida A todas as pessoas Veja o que diz O Salmo 49 Versículo 2 Quer humildes Quer grandes Tanto ricos Como pobres Aí fala No 3 A minha boca Falará da sabedoria Toda vez que você Pega a Bíblia Pega com respeito E ore Deus Fala através de mim E vai prestando atenção É como se você Estivesse examinando Uma bateia Bateia é aquela bacia Que vai A gente vai para o ribeiro Onde costuma Dar pedras preciosas A gente pega E começa a mexer Aí parece uma pedra azul Uma pedra verde Parece uma pedra brilhante A gente não é bobo Está vendo Vai pegando Então você olhando Para o R-code Preste atenção Com a bateia Fica olhando Apareceu uma linha amarela Você vai e toca Aí abre toda a informação Para você ajudar É através Do cartão de crédito Da transferência bancária Ou então Você pode ajudar Também Na lotérica Ali está toda a informação E pelo Pix Lotérica Você dirige ao caixa E diz Eu quero fazer um depósito Ação Para o show da fé Convém de 3091-2065 3091-2065 Ou você pode também Fazer um Pix O Pix É esse QR Code Você pode fazer agora Em nome de Cristo Eu tenho certeza Que Deus está tocando O coração das pessoas Fim do mês vai chegar E nós vamos chegar De cabeça erguida Nós vamos cumprir Todos os compromissos Em nome Do Senhor Jesus de Nazaré Do Senhor Jesus de Nazaré Do Senhor Jesus de Nazaré